Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar aqui confeccionando um modelinho lindo de tapete Vai ser a primeira vez que eu vou estar confeccionando essa peça e também vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo um modelinho da videoaula dessa professora Vou deixar aqui tudo pra vocês, vou deixar o link do passo a passo, vou deixar também o peso que ele ficou aqui no meu ponto Vou deixar também as medidas durante esse vídeo e vou passar uma sugestão de venda dependendo aí de região para região Então fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo pra vocês não perder nadinha Mas antes de tudo isso eu quero convidar todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever Ativa também o sininho das notificações no modo todos porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Você já vai ser notificado logo de primeiro Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito importante aqui para o meu canal Pessoal, eu peguei aqui todas as cores que eu vou estar confeccionando neste modelinho Estive dando lá uma olhadinha nessa semana lá nos vídeos dela Ela tem muita videoaula, a professora que eu vou estar confeccionando no tapetinho de hoje Ela tem bastante videoaula, explica muito bem e eu escolhi um modelinho para estar fazendo aqui no vídeo de hoje Mostrar aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar Peguei aqui essas cores porque porque eu uso aqui tons de azul Então eu quero fazer algo diferente do que eu venho trazendo aqui para vocês, né? Trazendo aqui uma combinação totalmente diferente do que eu venho trazendo aqui para as minhas prontas entregas E aqui pessoal, eu já peguei todas as cores que eu vou estar utilizando para fazer a minha peça de hoje Eu fui lá na videoaula dessa professora que ela utilizou os tons de azul Eu gostei bastante e eu olhando aqui no meu ateliê eu achei essas cores aqui bem parecidas com as cores que ela utilizou lá Então eu peguei e vou estar fazendo aqui o meu tapete utilizando esses tons de azul Peguei aqui a cor azul royal Peguei também esse fio aqui que é o azul turquesa da crochetica E peguei o azul claro pessoal da crochetica também Eu acho que esse tom aqui é um tom de azul royal Se não me engano esse aqui é o azul royal na crochetica vocês encontram ele Todos os barbantes é número 6 Peguei esse amarelo lindo para mim estar fazendo aqui As minhas flores e as minhas folhas eu vou estar utilizando o verde folha da crochetica na cor 17 Para quem ainda não sabe, esses multicores aqui da crochetica eles são 100% algodão Já os barbantes eles são 85% algodão e 15% outras fibras Peguei aqui também a balança, a fita para passar para vocês peso e medida A agulha que eu vou estar confeccionando aqui o meu tapete é a agulha 3,5mm pessoal E essa professora que eu escolhi para fazer o modelinho de hoje Pessoal ela faz cada combinação uma mais linda do que a outra Que a gente pira nas combinações dela Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo Depois vocês dão um pulinho lá no canal dela Coloca lá nessa videoaula aqui que eu vou estar fazendo hoje Vocês deixem lá Vim pelas domingas que eu vou ficar muito feliz e agradecida E eu vou ver que a nossa família é unida Então eu escolhi com muito carinho este modelinho para estar fazendo hoje Trazendo aqui para vocês como inspiração também Então agora que eu passei para vocês todas as informações aqui da peça de hoje Eu vou confeccionar ela e já já eu volto aqui mostrando para vocês o resultado de como ficou Lembrando pessoal que todos os contatos da fábrica dos barbantes da crochete Que eu trabalho aqui para fazer as minhas peças Está aqui também na descrição do vídeo São barbantes diretamente de fábrica Eles enviam para todo o Brasil Não precisa de CNPJ para vocês comprar Todos os contatos da fábrica estão na descrição deste vídeo Quando vocês entram em contato com eles Não se esqueça de dizer que viu aqui no meu canal Que eu ficarei muito feliz e agradecida também Já já eu volto aqui com a peça pronta Voltando aqui com o meu tapete finalizado Pessoal estou simplesmente apaixonada neste modelinho Além dele ser super super lindo Ele ficou aqui com uma combinação incrível Que vocês vão se apaixonar assim como eu Assim que eu abri este modelo Eu vou deixar como eu falei para vocês na descrição do vídeo O passo a passo dele Depois dá um pulinho lá que eu acredito que muita gente ainda não conhece esse modelo Aqui para as flores pessoal eu utilizei pérola número 6 Porque fica uma pérola bem rasteirinha Não machuca o pé do cliente de jeito nenhum Então eu utilizei uma pérola para cada flor Essa flor cataventa aqui você já sabe que eu amo demais essa flor Ela por mais que ela seja assim uma florzinha mais levantada Ela não é uma flor muito alta Fica uma florzinha rasteira Não machuca também o pé do cliente Não corre o risco do cliente entupercar né Então eu amo demais essas flores cataventa Agora eu vou passar para vocês o peso Já liguei até aqui a minha balança Eu vou passar para vocês agora o peso deste tapete Ele ficou aqui com peso de 380 gramas Ficou um pouquinho pesado Mas pessoal ele não é um modelo assim com pontos abertos O bico dele é perfeito Agora eu vou abrir aqui ele e vou mostrar para vocês E também ficou um tamanho excelente Abrindo aqui o tapete Olha que lindo pessoal Vocês já sabem de quem é este modelinho Eu acredito que muita gente ainda não sabe Mas na hora que eu mostrar aqui o bico Vocês já vão saber de quem é a professora Olha que bico maravilhoso Olha que bico lindo pessoal Então agora eu acredito que muitas de vocês já sabem De quem é esta videoaula aqui Olha pessoal vou abrir aqui ele Vou ajeitar porque ele estava dobradinho E aí ficou aqui com umas dobras Mas ele é um tapete que a gente joga Joga e ele lacra pessoal Não fica embabatando nem repuxando de jeito nenhum Eu amei esse modelo Amei Pretendo sim fazer mais dele Principalmente nesse tom de degradê aqui Porque pouco vocês vêem né Esse tom de degradê aqui no meu canal Acredito que poucas vezes eu fiz tapete assim de degradê E eu estou doidinha para voltar a fazer pessoal Desse jeito que eu amei essa combinação Vou estar abrindo aqui a imagem Mostrar o tapete mais assim completo para vocês Pronto eu abri aqui o tapete pessoal E olha que lindeza que este modelinho aqui é Muito muito lindo Se eu não me engano o nome desse tapete é tapete Osana Mas eu não vou confirmar para vocês Porque eu não lembro mais o nome do tapete Mas eu vou deixar a videoaula dele Vai estar aqui na descrição do vídeo Só vocês darem uma olhadinha aí Aperta em cima do título do vídeo Onde eu escrevi aí as letras tudo maiúscula Vocês apertem em cima Que vai abrir aí toda a descrição E na descrição do vídeo vai estar o link do passo a passo dele Esse modelinho aqui é lá do canal da Loren Viu pessoal? É lá do canal Atelier Loren Crochê Olha que perfeito Eu estou completamente apaixonada A Loren está de parabéns por essa videoaula maravilhosa Ela explica muito bem pessoal Eu vou estar aqui passando para vocês as medidas que ele ficou Daquela pontinha do picô pessoal A essa ele ficou com 71 cm de comprimento E de largura Da pontinha do picô Essa aqui Ele ficou com 54 cm aqui de largura pessoal Então ficou um tamanho bem bacana 71 por 54 cm Para quem quer tirar aquele print Pode ficar à vontade Pode printar bastante na tela aí Para vocês pegarem a encomenda desse modelinho Posta aí nos estatuas Posta aí nas redes sociais de vocês Para vocês também pegarem a encomenda Dessa lindeza aqui Uma sugestão de venda pessoal Para esse modelinho lindo e maravilhoso É de 35 a 60 reais Lógico que depende muito de região para região Também depende do valor que a gente está pagando aí no material Depende do tanto tempo que a gente passa produzindo as nossas peças Então deixa aqui só uma sugestão de venda para vocês Mas se vocês conseguem vender por mais Glória a Deus ainda bem por isso É uma benção quando a gente consegue vender ainda por mais E pessoal esse modelinho eu escolhi Porque ele dá para a gente utilizar as sobrinhas de barbante Como vocês podem ver aqui no início Eu gastei bem pouquinho do azul claro Então fiz três carreiras aqui no início Duas carreiras no final do azul claro Foi bem pouquinho material No azul turquesa fiz só três carreiras E aqui no azul royal Fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no azul royal As flores e as tulipinhas aqui também foi bem pouquinho E pessoal ficou lindo né E como eu falei Esse modelo aqui dá sim para a gente utilizar as sobrinhas de barbante Fazer aí várias combinações Estou doidinha para fazê-la aqui de outra cor Agora conta aqui para mim nos comentários Se vocês já tinham visto esse modelinho Ou se vocês já fizeram Conta aí para mim nos comentários que eu vou amar saber Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado Se vocês gostarem e ainda não for inscrito aqui no canal Eu te convido a se inscrever Porque está vindo muita coisa linda por aí Muita novidade que eu tenho certeza que vocês vão amar Então se inscreva aqui no canal Para vocês não perder nada Vai vir muito, muito vídeo aula maravilhosa E muito vlog também Fiquem todos com Deus E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto